Salve, salve galera! Bom dia a todos que acompanham o canal, graças a Deus começando mais um dia moçada, estamos aí em busca de mais um contrato, mais um compromisso, eu juntamente com Arlindo, Diocrécio, Fulgo, Cabeça Carpida e o Jatomar ali da Marilândia, vamos carregar um gado aqui né? Vamos levar na Marilândia mesmo, vamos levar lá na Pompeia, lá num lugarzinho lá que eu não tenho boas lembranças daquele lugar lá não, você tá doido? Vamos carregar aqui, levar pra lá, vai descarregar, carregar lá e vai trazer aqui no zigue-zague, curtiva? Bora, bora! Vem de subir a serra aqui do Arenal, o Arlindo tá indo ali na frente, o Diocrécio já deve tá chegando lá na Marilândia, o Jatomar vai tá esperando nós pular, curtiva? Vambora, vambora moçada, botar o Brancão pra gerar Brancão aí já Agora ele já tá carregado Vem quantos Diocrécio? Oito Três, onze, doze, treze, doze, quinze, dezesse, dezessete Veio dezessete? Dezessete Eu também contei dezessete Mais um aí, pode fechar aí, linda Vai pro nove a doze Nove na frente, o meu, aham Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Hã? Tá doido Tá doido, hein? Tá carregando um gato, corre Esse é bom, né? Agora tem um gato Né, amor? Bora, rapaz Mais oito Vamo aí Vamo aí, vou baixar Trinta e cinco Ó, de hoje, cê tá aqui o bastão, né? De qualquer outro, meu Mike, a cama Eu, eu, eu Bora Bora, moçada Caixote cheio Só um motivo de agradecer a Deus Acabamos de carregar aí os quatro caminhões Tá acabando de carregar o caminhão do Diocrésio Já o Tobá já chegou Já carregamos também o caminhão dele Já estamos saindo daqui já Graças a Deus Agora é seis e vinte e cinco Eu calculo E nós vai gastar umas duas horas e meia de viagem daqui lá, hein, moçada Não é longe Aqui lá deve dar uns sessenta km Ah, estrada de chão Cê tá doido É daquele jeito, cara Aquela estrada ali da Da Marilândia Pra sair lá na Pompeia lá É uma estradinha ruim Que Deus do livre Cê tá doido Mas assim mesmo Vambora Graças a Deus Estamos bem adiantados Não é nem sete horas da manhã Já tá os quatro caminhões carregados Vamos adiantar agora Pra chegar lá Tem que carregar Carregar de novo Vamos voltar carregado Portiva Com ouro Dá uma olhada aqui nos passageiros Olha lá pra Marilândia Olha Crenhos, pai Meu trem tá feio, viu Pura bucha, pura bucha, pura buchada Onde é que eu botei meu choque aqui agora Escondido aqui debaixo da gaiola Ninguém vê Ninguém vê Rapaz Pizerrada vai querer incomodar Será Nós não estamos nem na metade do caminho ainda Aí é ferro, hein moçada Aí é ferro, hein Aí é ferro Aí é ferro Tem que subir lá em cima Eu acho que tem muito piseu na ponte Vamos ver se eu passo no meio Eita, doido que saroba, hein Bora, bezerro Vai, trem Que bezerrada manhosa, cara Olha Aô Ficou nove na frente, moçada Acho que tudo bem Vem arrochar Botei oito lá na frente agora Oito também Olha É trem doido Pura bucha, hein Vamos de De olhar os passageiros ali Ele tava meio Meio perturbado ali Cê tá doido, hein Temos errada caída na frente ali Colocou nove, coloquei nove na frente Dezoito no meio e oito atrás Aí eu tirei um da frente e passei pro meio, né O meio tá mais forgado Vamos ver se agora vai de boa Eu acho que derrubou muito também Porque passamos dentro da cidade ali Muito quebra-mola, muita curva, né Aí acaba derrubando aí o gato Bora Botar pressão aqui pra Chegar logo na fazenda Descarregar, virar pra trás Descarregar aqui Eu quero lá na Marilândia lavar gaiola do meu caminhão A gaiola tá suia demais Cê tá doido Vou chegar ali por volta de Onze e meia, meio-dia Eu vou levar lá no catobalá Pra ele bater uma água nessa gaiola aí Ah é, moçada Chegando aqui no O famoso Pé de galinha Descer pra Fazenda Lorenzete Vamos descer pra Lorenzete Vai pegar a sentida Lorenzete aqui, né Lá na frente depois da ponte ali Nós vamos Entrar as direita O Parlindão topou direto Eu vou dar uma parada aqui pra mim Dar uma olhada nos passageiros, né Ver como é que tá, porque Estrada ruim demais, muita curva Minha pisejada tá meio Meio brava Paramos ali na saída da cidade Já tava pisejada ali Vamos ver agora pra cuidar Olha, olha Uma molezinha Você tá doido Não tem falado de ocreste também Olha, olha Eu tenho três deitadas aqui E eu acho que tem um aqui atrás também, ó Bastante! Eita, uma doida Tirar o fogo aqui Tirar o fogo aqui Tudo errado tá incomodando, hein? Não pegou fogo, não pegou Eita, uma madeira né pisejada Lapatame ae ó o ae ae mas é que eu não dei to bem o porcodil embora olha ele não toco direto Tem que ter nenhum deitado Vambora Aí Tudo certo Vou parar só lá na fazenda agora Na fazenda Daqui lá ainda dá uns Uns 15 km ainda Torcer pra O caminhão Entrar e sair de boa lá, hein moçada E lá Era um areião Era ruim pra entrar com o caminhão Me deu seu livro Você já tá doido Aí moçada Chegar na fazenda Aqui, ó um areiãozinho aí O caminhão do Arlin Já não foi Já ficou aí Parei bem em cima do morro O Jatobá tá ali pra trás Eu vou descer lá embaixo Vai Jatobá, afasta aí Que o Arlin tá Hein O Arlin, não dá um arre Suicídio no meu caminhão Aqui, você tá maluco Vamos ver se agora o caminhão nem vai Ah, não foi não Você já doido Vamos ver se nós cortamos as galhas Pra jogar ali Parando pro Arlin de esperar Pra ver se nós jogamos Corta umas galhas ali, ó E põe lá Pra passar Vamos ver se nós cortamos as galhas E joga ali, ó Onde ele tá patinando É, eu não Eu tô com o pneu mato puxado Mas não vale Então Olha o tanto que já afundou aí Agora vai Isso aí foi barbeiragem dele, moço Ele afogou o caminhão aqui umas três vezes E eu achei Eu achei que ele tinha tolado aí, ó Mas Eu acho que ele navaiou mesmo Ai, credo, ai Você tá doido Ei, nós não tem nem cabo nem nada, viu Eu tenho um cabo lá de sete metros Mas não coloquei em cima do caminhão ainda Ah, você tem? Ah, não Então tá fácil Se um ficar O rato puxa Vamos ver se o Brancão vai Guardar meu sacão aqui, hein Esse meu caminhão vai passar ali não, hein Esse meu caminhão vai passar ali não Passa não Passa não? Vamos ver Bora passar aí de primeiro Bora Primeira reduzida Voltar a segunda Deu mais aqui perdida Segundona Primeira de novo Receba É, tá doido Deu trabalho, hein? Deu nada Aqui tem pressão, meu amigo Você tá doido Vou baixar meu truque aqui Vamos lá ver se já toba a sobra Vou parar mais pra frente aqui Porque senão já toba a parar dentro da areia Será que já toba a sobe? Não chegou nele no areão Eu vou pegar o meu facão Quando já toba não subiu nem no cascal Ele já patinou Pode erguer o truque, migão Senão não vai, não Tu é doido, macho Você quer ver se aqui é na chuva, hein? Olha lá Não subiu não Ah não, ele passou Eu tô confundindo O cascal ele subiu Ele não subiu o topzinho aqui, ó Tem que vir de primeira Vai ter que voltar lá embaixo E embalar o caminhão Tem que passar de segunda Se vir de primeira Se vir de primeira aqui Primeiro é muita rotação Ele não vai Ei, já toba Você vai ter que voltar lá embaixo Você vai ter que voltar lá embaixo E embalar Que você tem que passar aqui de segunda embalado Porque primeira Primeira ele não vai, não Primeira é muita rotação Você tem que embalar de segunda Eu vou falar pro Diocrécio voltar lá Pode voltar, Diocrécio Pode voltar Eu falei pra ele Eu falei Ele tem que vir com o caminhão dele Subir o giro E aquecer ele E botar uma segunda Tem que passar de segunda lá Não, mas aí ele passando Não é rasta o ser O Diocrécio é doido Olha o para-choque Quase rasta no chão Se pega tinha feito um regaço Se ele embalar, ele passa Segundona Careta amoiada Tá até firme Espera, espera Vai não Pode esquecer Não vai não Eu fico em equipe Porque eu tava subindo Tem pneu mato Eu vim gastar ele aí Você não tem pneu mato não? Eu não tenho E o foda é que se eu voltar o meu pra trás Vai ficar dentro da areia Ai meu caminhão não tem Não tem lugar de puxar atrás também Tem não? Tem não De quando alongou o chassi Daquele caminhão branco Eu vinha de boa aqui Lá embaixo que era o ruim né O primeiro lá Lá Jatobar Aquele primeiro Ai de lá eu vi cascar E eu não levantei o pneu não Quando eu cheguei aqui Não, na hora que eu cheguei lá embaixo Que eu vi cascaiado Eu falei Ah não, arruma a área Arruma a área Segundinha, moço Que boa Vou voltar lá Jatobar Vamos ver se nós jogamos umas gaia aí Ver se Ver se alivia Vou lá pegar meu facão também Você tá doido? Já corremos aqui De todo jeito Tá patinou lá no cascai Segundo ele não tem força né E se nós querem lá o seu O meu não tem gancho atrás Pra puxar Não tem boca de lobo Patina aqui também Patina aqui também Você tá doido Cê tá doido Pura bucha hein Agora lascou Vamos ver o que é que nós já apronta Vamos ver o que é que nós já apronta Derrubar umas Umas gaia aqui pra forrar ali mais Vamos ver o que é que nós já apronta Pura bucha hein E aqui ele tá doido E aqui ele tá doido Não tem reduzido Tem o dele tem reduzido sim O caminhão dele trocou o diferencial O dele é reduzido Cada hora ele vem mais um pouco Onde é que ele tá cavocando aqui dentro Se tivesse uma pão né drogas Uma pão manchada Não vai não Sobe não Não adianta não Ei Pode parar Vai lá ver se é um no trator Olha aquele patina aí É Vira não hein Tu é doido É moçada Eu treino A boca não é boa não viu Olha o tempo tá fechando Vamos ver se nós Vai lá Descarrega E ver se é um no trator Pra vir puxar eles Porque meu caminhão não tem um O gancho ali atrás Se não tem onde ele vinha ali Eu descia com meu caminhão Engatava E puxava né Mas Não tem como Eu não vou amarrar cabo de aço No para-choque Arrebenta com tudo Vambora lá Daqui na fazenda tem só uns Uns dois km Só pra nós chegar Vamos lá ver o que nós faz lá E Manda Manda vir um trator aí Puxar eles Gostaram Chegando aqui já A entrada aqui pra Pra entrar na fazenda também Não é boa não viu Nossa minha mão tá cheia de De nódia, de trem De Guide de pau que nós cortamos ali Pra ver se os caminhões subir Aqui Aqui É o que nós vamos lá Já vamos lá Vamos lá Brancão Brancão Véio macho Mordido Eu também acabei com a estrada Negócio de areia Moçada Quem tá na frente Passa de boa O segundo já passa na marra O terceiro Cê já esquece Viu O terceiro cê pode esquecer Porque o primeiro passa Já passa cavucando O segundo passa destruindo O terceiro nem passa Poxi Vó Ele tá doido Agora Vamos ver como é que vai fazer Eu vou ter que parar por aqui Né Gente Tem mole Parece Vou sentar aqui assim O ar lindo O ar lindo passa O ar lindo vem carregado 10 passos tem que passar aqui Baixar meu truque Ficar com o truque erguido Carregado Ficar com tudo Vamos ver O que vamos aprontar aqui Moçada Vai lá pegar a carga deles E voltar aqui Não adianta mais Porque já bagaçou com a estrada Tudo Ele tá doido Dá uma olhada aqui Vê como é que tá Meu dia do Brancão Pura bucha Vamos lá descarregar lá Descarregar o do ar lindo E encostar o Brancão Pra descarregar aí Carregando Caminhão do ar lindo Olha o boiado aí Nós vamos carregar aí Você tá doido Rapaz E os homens Tá patinando bem ali Correndo bem ali atrás Ali ó Da onde nós tínhamos parado Os caminhão Andava Dez metros pra frente Você já viu o curral aqui Descarregado Carregado Do ar lindo Aí nós Zarpa Aí o descarrega Carrega o meu E o porra Tem que ir atrás De trator Não vai não Pura bucha Olha a moçada O rapaz ali Falou pra nós Descarregar os caminhão Primeiro Que vai ter que ir atrás Do trator Pra socorrer O Diocresse E o Chateau Bar Tá começando a chover Tá pingando aí já Vamos ver se nós De posta aqui Descarrega Eu vou tirar meu caminhão Pra fora Na hora que ele chegar Aí nós Vai ter que fazer Descarrega os caminhões deles E aí começa a carregar Só que eu Eu ainda acho Que era melhor Já descarregar E carregar Porque depois Pra postar o caminhão Aqui depois que chover Vai dar trabalho Vai virar uma lama Vai virar um prédio Vai virar um prédio Vai virar um prédio Vai virar um prédio Bora 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 Wow E aí E aí E aí Yee-haw! Wap, 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 wap! Wow! Ai! Ai nojento. Foi ontem. Pois é moçada, a primeira parte do contrato aí, já... já foi entregue. Acabei de descarregar os bezerros aqui. Não dá um tempinho aqui que tá querendo começar a chover E é igual eu falei pro cara Eu falei, moço, vamos carregar logo os bois Nós carrega, tira o caminhão lá pra fora Você entendeu? Tira o caminhão lá pra fora E espera vocês irem atrás de trator Pra tirar o diocrécio já atovar lá do prego Porque ele tá enroscado lá no morro Aí eu falei pra ele, nós carrega Desce lá pra estrada lá e fica esperando Já adianta, né? Já adianta um pouco Ele falou, não, então vou carregar então Dá um tempinho aqui agora pra ver se a chuva vai engrossar o carro Se não, já carrega e já desce lá pra estrada lá Transmarinho Transporte de gado com excelência e preço acessível 6599630543 Falar com nosso amigo Demar Aplausos